A preparação da Jade Barbosa, atleta de 29 anos, vai para o salto. Daqui a pouco teremos também, nesse aparelho, a Rebeca Andrade, a Cristal Bezerra e, por último, a Thaís Fidelis. A gente viu a apresentação da ginasta Isabel Barbosa, uma reversão mortal carpado com meio giro. Agora a gente vai para Jade Barbosa, um urtienco com duas piruetas. Finalizado o salto da Jade Barbosa. Quem está com a gente também mandando mensagem por aqui.